It's your boy DJ Billy Knight, aka Mr. Key to the City We're out here in Austin, Texas, rockin' 2016 Booked a lot of artists and a lot of shows This is what we do, One Umbrella We got about five shows tonight And after that we're gonna eat some barbecue On me É a flota envolvente que magicamente Quem tá presente As novinho excelente Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai vai cu bum bum tum tum Vem cu bum bum tum tum Vai mexer bum bum tum tum Vem desu bum bum tum tum Vai mexer bum bum tum tum Vem desu bum bum Vai cu bum bum Vem cu bum bum Cum bum bum